Olha, Anselmo, foi mais ou menos aquilo que eu disse já sobre esse assunto aqui no Braddock Show, né? Então vai ao encontro do meu pensamento sobre isso. Quando eu comecei a ver essas manifestações ali na Europa, protestos, algumas vezes até um pouco mais violentos, mas muito organizados, tentando até bloquear estradas importantes e tudo mais, mas a minha primeira reação foi, puxa, os caras não aguentam mais os ambientalistas, os eco-chatos, os globalistas, de certa forma. Mas é uma faca de dois gumes, um assunto um pouco mais complexo do que dá a entender à primeira vista. O que a gente lembra depois que os produtores rurais da Europa, eles usam o globalismo para tentar prejudicar os países que têm vantagens comparativas nessa área, os concorrentes, como o Brasil. Então, eu mesmo coloquei esse aspecto aqui logo de cara. Olha, cuidado para não embarcar numa de que esses produtores são nossos aliados, estão reclamando dos eco-chatos, porque eles querem também, de alguma forma, punição para países como o Brasil, que tem a matriz energética mais limpa do mundo, que tem um agronegócio que respeita para burro o meio ambiente e até mesmo questões aí, vai lá, históricas da terra, da propriedade. 15% do território do nosso país está na mão de terras indígenas, reservas indígenas. Então, o nosso agronegócio é um colosso, é um grande produtor mundial, apesar de inúmeras restrições que já estão em vigor no nosso país. O que esses produtores da França e outros países ali querem é impor ainda mais barreiras. A gente nunca pode esquecer que não tem santo nessa história. E, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, que é um país pujante nessa área, um concorrente muito importante para o Brasil em várias produções aí, aqui tem gente que levanta dinheiro para campanha, para marketing global, de forma escancarada falando, fazendas aqui e florestas lá. Lá é aí, é o Brasil. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, para a gente não embarcar numa de que são produtores rurais da Europa, são nossos aliados, estamos juntos nessa guerra contra os ecoterroristas. A guerra deles, principal, não é essa não. A guerra deles, principal, é contra o Brasil, acreditem se quiser. Um momento bastante oportuno para a gente fazer a justa homenagem ao agrônomo Alisson Paulinelli, falecido recentemente. O agrônomo desempenhou uma série de funções importantes junto ao governo do Brasil, principalmente nas décadas de 70 e 80, foi um dos responsáveis por incluir diversos biomas na produção agrícola do Brasil, principalmente o bioma do Cerrado, e sempre observando de forma muito considerada as questões ambientais. Tanto que, como bem dito pelo Constantino, a nossa produção é, sem dúvida nenhuma, em termos de produtividade barra consumo, a mais limpa do mundo. E o Brasil, com certeza, nesse cenário, é uma grande ameaça para os demais produtores rurais, principalmente da Europa, que tem agregado ali à sua produtividade um elevado custo. É claro que, graças a esse trabalho, o trabalho da Embrapa, o Brasil se tornou uma grande potência agrícola e alimenta atualmente cerca de um bilhão de pessoas, sendo que, como foi bem dito, dependendo do bioma, até 80% da área do produtor, da propriedade privada do produtor, é restrita à utilização. E também as nossas matrizes energéticas, também foi muito bem abordada pelos meus companheiros, é uma matriz absolutamente limpa, pelo menos na grande parte limpa, vindo aí de fontes hídricas e fontes eólicas, cada vez mais importante em implementação, e bastante sustentáveis. Ora, esse tema é tão importante que, sem dúvida nenhuma, foi um dos temas mais considerados por ocasião da reeleição do presidente da França. O Macron apostou muito nesse atendimento às demandas do setor primário, tanto que ele foi um dos mais destacados líderes mundiais que atacaram constantemente a produção agrícola brasileira, de uma forma totalmente sem razão nenhuma. Como foi dito, de uma forma bastante adequada, tanto pelo Gustavo como pelo Rodrigo, a nossa produção é limpa e absolutamente respeitando o meio ambiente. Ora, mas mesmo assim, muito recentemente, já no governo atual do presidente Lula, o Macron afirmou que o acordo do Mercosul, que se estende por mais de 20 anos, ele, em hipótese nenhuma, sairá comprometendo o nosso agronegócio, mas também nos estimulando a buscar outras fronteiras para as nossas exportações. Ora, da análise do cenário geopolítico, o que nós podemos depreender é que essas externalidades todas estão sendo apresentadas, esses custos a mais de produção, eles estão sendo apresentados em respeito à agenda 2030, que está aí praticamente esgotando o seu prazo, e aquelas nações atlânticas, principalmente aquelas nações que estão agindo em benefício do globalismo atlântico, estão acelerando as suas demandas e viram aí na produção agropecuária da Europa um alvo a ser combatido, principalmente em termos de subsídio e principalmente também com relação ao uso de combustíveis fósseis. Ora, isso vai causar um custo a mais e um planejamento que a Europa fazia, que, pelo visto, não vai poder contar, é com a agregação da Ucrânia na União Europeia, que está encontrando aí uma reação bastante poderosa da Rússia e provavelmente toda aquela produção agrícola, que é uma importante produção agrícola da Ucrânia, não poderá ser utilizada pela Europa, dependendo aí, obviamente, do resultado da guerra. Ora, essa agenda 2030 é tão cruel que ela avisa, inclusive, a alteração das nossas bases proteicas, da origem das nossas bases proteicas, da origem da nossa alimentação. Muito provavelmente os nossos netos não se alimentarão de picanha, mas sim de insetos. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília. Batacção!